saudade gordola saudades vocês gostam né vocês gostam do um do um mano eu vendi aquele italiano lá aquele italiano lá o porra aquele cara lá dezoito meses gal gal tamo junto não consegui não consegui me adaptar a jogar com ele ó vai ser é dois minutos uma partida velho uma partida enquanto pessoal fica aí vai ter drop de sub se eu perder eu drop sem subs se eu ganhar o drop 50 team of the tournament ó tinha of the tournament já vou direto com divisão Rivals Gal o que você achou na imprensa tá desmerecendo a transmissão do casé Ah ué você acha que os caras vai tá é medo né é medo eu botei o camavinga velho seu sucesso e pela casa eu botei o camavinga velho mostra o time putz mano eu não sei se vocês não viram chegou gordola Olá ó estamos de fenômeno estamos de fenômeno quem riu riu ó fenômeno chegou camavinga chegou eu tô deitando a cara vocês são assim porque quando eu eu tô jogando off-live eu jogo bem pra caramba e eu mandei a mensagem sobre o desvio de caráter eu mandei a mensagem sobre o desvio de caráter para gastar mais cinco reais para falar que eu trazem o solino que o gordão tá não não almeiras não tem mundial então fala ali minha e aí e aí foi mioga foi todo dia ali mas é todo dia e por que esse horário ruim esse horário não é ruim puta que a natação só tem esse horário eu já não tira tem de manhã é então não mas de manhã não não tem tipo os horários lá como assim não tem começa tipo de tarde sério mas é tarde mesmo pô e aí é todo dia hum 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 caramba a habilidade dele costuma chamar atenção em campo o resto da vida aqueles jogadores que chamam o público para o estádio impedido 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 e minha se quiser assistir o pai tá chato no fifa viu vamos contra não né o pessoal já vai chegar Walker o Rodrigo e minha se acredita que ontem a gente voltou para jogar de um pouco de madrugada e não vai ter falo não dá para jogar o night of the mula sem você não dá a barra o a gameplay não anda gameplay não anda o time segue tocando o bt fala é então o bt chegou de manhã e falou caramba foi uma engraçada que você atacar dinamite na guilhera e achou que era balista e cadê o pedal da bicicleta caioba tentou o golaço e passou vergonha que eu passei vergonha caioba caralho eu tentei na bicicleta o caio falou que eu passei vergonha na bicicleta a defesa brincadeira viu velho a beira segura ele ronaldo e agora vini júnior agora ó ó ó fui ué desarme preciso na bola não toma também não vale dar carrinho não cara toma lá em cima ó ó e aí o carrinho se dá eu dou se dá eu dou beca jogo na moralzinha aí eu tomo e avança com a bola combinada se dá eu dou a risca da ponta vem pelo meio a que mentira parou parou porra é justíssimo não é nem justinho complicado complicado que caioba a personalidade anulou corretamente obrigado o patrick vira eu sou ruim no fifa velho mas eu sou ruim no fifa com vocês olhando tá ligado não sei não sei como isso é possível tem a a ciência deve ter alguma explicação velho eu sou ruim no fifa só não tem alguém olhando a nossa a palma calma fera a a vini júnior vai vai essa saída de bola está com problema na saída de bola tá matando o time essa saída de bola e aí a do bíblia toca sem pressa com paciência trabalhando para dizer que essa bola sobrou no cara o opa e deu boa bola 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 boa para correr mas a marcação aparece bem para fazer o corte a lama e aí a a beleza embora o leão tem o ralento o leão 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 segura olha essa bola velho porra a real é que eu tenho uma visão boa de jogo mas o jogador é limitado né Camarilla chega vai carregando no ataque é gol olha o gol o cara arrumou velho é só esse golzinho da lateral beleza vão se aproximando da área e aqui toma é para fazer a nossa o controle é o verdade é a alma um walker vambora vem calma calma vinga girou lá no meio lá no meio para o Gordola tá duro porra tomando o bote do Piquet velho o time do cara é lentão David Beckham do Piquet para aumentar a diferença são dois de vantagem agora no placar é o torcedor vai velho torcedor vai é bem chegando bem o ataque eu não pedi para a falta a defesa retoma pressão 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 o trem que tem um o Rafael Leão tocando a bola no próprio campo chamando adversário sou o apito pela última vez na primeira etapa intervalo de e não pode pagar nada calma boas pessoal abraço de França ou França tamo junto viu e não vão ter calma eu vou empatar esse daqui e ele vem carregando o ataque te amo que essa a posse volta para eles beleza 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 10 meses Gal Ronaldo fenômeno toma marreta o cara tá de cacilhas Piquet depois da sua fábula do monge tem um didato japonês existem dois tipos de problema o meu e o dos outros com isso eu torço para que a Argentina tome um espanco da França abraços é o gol da vovó né é o gol da vovó né vai tá ele falando que são três de vantagem salve salve voltei pra bater o catão Rodrigo ô tamo junto viu um abraço Rafael Leão recebe Rafael Leão Rafael Leão olha é o gol da vovó roubaram seus troféus não aposto que foi o tigrão pegando de volta os troféus que a Indy desvenceu sabendo muito bem que o troféu é da instituição é da instituição devolvam nossos troféus troféus é meu cenário que seja na bola ué não foi legal cara bora 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 roubada de bola no campo de ataque vem em perigo tenta sair mas tá pressionado Park Jitsung ele sabe que tá sob pressão ele sabe que tá sob pressão quem conhece futebol sabe que a gente tá mandando um jogo agora segundo tempo ao 15 minutos temos pelo menos mais 30 com bola rolando são duas coisas que eles odeiam brasileiro e preto danam sou um bate desde de criancinha tamo junto mas eu te entendo também Carlos Alberto Torres ai pressionou bem e cortou ai pega na marcação beleza tomou ori beleza gal gal se eu te der uma picada você me solta vai avançando bem perderam a bola no bolso parecia um bom ataque vambora corre gordola corre gordola tom meu Deus ué eu morei pra soltar essa bola liga 21 parque isso vira caiu galo 777 galo 777 galo 777 galo 777 galo mas queira no beleza olha só mais um gol da vovó ai é brincadeira é só assim que nós tomamos salão galo quando começa o projeto e tal de ser projeto que vai pro gol você tirou tinta mano a gente precisa fazer dois gols rapidão pra faltar só um ainda dá ainda dá vem Ronaldo Théo que domínio foi esse Théo 35 35 ei 35 ah pô aí aí tá de sacanagem pô aí tá de sacanagem sal de galo sal de galo é duro volta Marquísio né o argentino médio é preconceituoso não há nada de errado em não gostar deles como também não há nada de errado em gostar desde que você tenha síndrome de estoculo não toma porra porra vamos salve galo mais uma mula do chão ainda assim com dignidade até o fim 5 a 2 chuva de gols pra você Leon redeiro ou slate jogada limpa na moral na bola toma não que pênalti que pênalti que pênalti que pênalti velho que pênalti eu vou fazer ó ó vem 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 é o Goiás Sport Club aí tô falando ele é horroroso velho intimidado intimidado talvez ele perdeu o jogo aqui velho jogo Diablo 3 em grupo zerando esse ano lança o 4 é um conteúdo go pra fazer uma dungeonzinha salve galgalzinho salve antecipou antecipou muito bem fez o corte beleza beleza ronaldo fenômeno te amo gal toma então marreco toma porra porra gordolado já tá muito tarde é verdade tô falando batida decidida pelo menos um gol pra honrar a camisa batida decidida é nada velho que jogo ninguém fica com a bunda na parede todo mundo jogando no ataque é gol atrás de gol subiu uma placa subiu uma placa olha lá o nome disso aqui é respeito o cara tendo que jogar ó jogar encolhido tocando bola ué tá aí mais 5 minutos a metade das horas estou viciado em você F te amo muito 27 meses muito obrigado vai querer vai querer caramba velho não acredito velho não acredito é aigal tudo certo manda um salve pra rolante e quando que sai o que finha na loja nossa agora velho boa alô velho mais 5 minutinhos nós virava mais 5 minutinhos resgatei na loja em dezembro já tá fazendo aniversário mandei contato e nada o que já faz muito tempo cara faz 5 minutinhos virava o jogo velho só mais um é eu tô esperando o BT tá ligado cadê o BT o BT velho o Lauk está colando alto vivo a gente vai ganhar esse aqui eu quero ganhar uma quero ganhar uma essa só tem um tribulador só tem cara do ó ó ó ó mentira mentira velho pô tem 3 andares de goleiro velho 17 meses ganhando um salve pra megera Bia tem o Jato melhor que 3 megera Bia um salve isso aí foi falta aonde cara do fenômeno no comando do ataque olha o arrastão sendo formado e a marcação alta vão subindo calma depois você chuta depois você chuta o Rebels vem desse jeito pro jogo do gol o maior de Recife por mais aí com Christian Romero na zaga e lá na frente dois jogadores comandando o ataque lado não vou dar essa bola vem pro lado de cá o time tá bonito o time tá bonito velho tá com o Walker aparece corta a defesa vamos brigar vamos brigar vamos brigar toque pro Vista Júlio Ponte Preciso sem pênalti vai não foi falta nada cara manda um salve pro meus filhos Lucas e Alice Zampa Lucas e Alice que bolão Ronaldo Lucas e Alice Zampa né o Mori ele ficou pá já não sei quanto tempo esse maluco tá pá você vê qual a entrada que eu tô dando nele ele já ele já pegou ar então toma essa bola toma 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 lá em cima tira vem pro meio tira sabia de uma coisa sabia que a Tiano agora eu sei ó ele tá dando carrinho ele tá bem louco esse cara ó é um gol ele quita ah eu só preciso achar um gol que ele quita ele tá chutado ó ó lá tá chutado vamos tocar bola vamos tocar bola vamos tocar bola tocou bola tocou bola tocou bola se eu der um carrinho nele ele quita aí beleza 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 lá em cima tocou olha que coisa bonita olha ai 42 Gal Gal tamo junto F União Brarrocos eita virou virou futebol tá salário bola pro guvô beleza salve Gal Gal direto da Suíça lá em cima no leão no leão livre-livre-livre-quero-ver bem defendeu goleiro fecha o gol no mano salve na récord 17 meses nessa partitaria pode quitar e pagar bem vamos gordulado gordulado vai ter sur pra geral então let's go eu confirmo placar 1 a 0 Gal manda um alô pro bigodinho mochila do Comodoro bigodinho mochila do Comodoro tamo junto cutuca ele cutuca ele cutuca ele cutuca ele ué ué que aí e aí porra porra vamos jogar em cima dele ele é o atacante Caioba Gal Gal eu sou o melhor traficante do mundo quando a policia não está bem ele tá chupado ele tá chupado eu avisei velho eu avisei velho eu avisei eu avisei não sei eu falei velho eu falei olha que beleza velho pegou ah ele já tava tiltado quando você entra com essas marcação o cara fica na mais cinquenta não aí porra eu vou e aí quem tá aí quem tá aí vamos salve 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 tribo eu tô pronto eu também salve 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 peguei pô tô dando umas aulas no fifa aqui viu Agnello eu tava te assistindo eu tava te assistindo aqui agora pô eu quero jogar um dia contigo Gal com Contrinha eu só tenho a agradecer ué vamos jogar eu tô instalando aqui mas eu jogo contigo Contrinha assim meu time já pra lá seu jogo tá atualizado né Nimias o Night of the Dead né tá teve atualização hoje? não vamos tiltar esse carro vamos tiltar esse carro hoje inclusive eu vou ter uma introdução ao Ultimate Team velho com o aquele brasileiro que é proclê nossa não faz isso não lá tem que me preparar introdução ao Pipa é o Paulo? é o Paulo? é é gente boa hein mano muito gente boa inclusive quem fala assim inclusive ele estava na DGS é a edição do BT isso aí do Lininha na realidade por isso por isso é um caminho sem volta isso aí como é que é isso? inclusive obrigado quem inventou assim passou por Lininha Galto você tá amassando no Fife hein mano tô divisão 3 agora chegou o momento de subir essa divisa acho que quanto mais alta ela vai ficando mais fácil né que você não vai pegando aqueles malucos né velho é é mas isso aí do Ultimate Team né não no futebol é assim porque era duro jogar divisão 2 3 na real tá ligado? não eu tô jogando a divisão ah no futebol é é eu odiava jogar velho pegava a primeira divisão caralho era mais suave o cara tá quebrando nós vai Tomori olha o corredor por ali ô Tomori te vi de fofo do caralho toma nossa nossa porta o passe dentro da área tá muita correria esse jogo esse jogo nosso tá muita correria então toma na correria então toma na correria divide bem bem na marcação é só lateral a divisão aqui tem que dar carrinho velho se não der carrinho você não para os caras não velho os caras é muito habilidoso olha lá os caras vem cheio de habilidade olha lá olha lá os caras cheio de habilidade velho olha lá olha lá olha lá olha lá olha lá olha lá se você pô se você não tiver com a marcação em dia aqui você toma um saco nem vê velho então vamos para a correria bota na correria bota no gordola pênalti ué 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 na bola na bola na bola é na bola não é o carrinho já vem já vem já vem ataque faz o corte para dentro olha lá a habilidade desse cara está em choque né está em choque vamos 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 Rodrigo lá no meio lá no meio lá no meio lá em cima lá em cima fortão fortão põe no meio ai já chegou vai lá em cima vai lá em cima parque gissum cancelo quer bola com roberto badio aí o cancelo ele corta o passe na área recupera a posse da bola boa noite boa noite salsa se espera vai ter nossa obrigado por me aguardar eu preciso de um minutinho só eu já tô vou fazer esse cara que tá vou fazer esse cara que tá garotinho quer assistir uma aula de grátis vai tá chato já eu quero ver tu ganhar de mim do ser ronaldo no ataque agora vai conduzindo pro ataque vai tá chato cascão cascão tá marcando o gol virado no tetel tá não para dois por partida no mínimo mas tô numa divisão agora que só tem os jogadores de fifa street bt cara é só driblinho tá ligado velho o cara sabe dar todos os dribles sabe todas as mães e eu só na raça velho a luna que chance pra fazer vila avisou mal a bola saiu alta demais vilane o time entrou como favorito mas não tá falando aqui pro Liminha que ontem foi decidido que sem o Liminha não dá né a gameplay não anda impossível mano peça já vi corredor livre na lateral da ponta corta pra dentro retoma uma posse foi difícil viu vai um jogo pra acho que é o jogo mais estressante que existe é fim essa merda tem um jogo que estressa mais que fifa tô prateado viu velho até jogar agora já tô a fim de enfiar a porrada em alguém aqui né a city é o gay né acho que você joga duas partidas já foi vontade como é que pode né velho e tipo duas metade né porque é o cara que tô é verdade verdade aquele cara ele tava tiltado eu dei um carrinho nele ele tiltou velho ele tiltou imagina o nível de estresse da galera que joga um carrinho o cara aqui como é que ele não tá velho no caso ah a Luaira como é ela entrega bola de graça passa errado Vinícius Júnior e leão qual é a cor da carta não é azulzinha é uma cara 1 milhão e 400 é cara velho eu tô pra dizer que não vale tá ligado velho mas é que como é na minha mão pode ser que eu que seja horroroso e ele seja muito bom velho mas eu acho essa carta não sei se 1 milhão nela velho 1 milhão e 400 eu acho mas ele ele faz o dele se eu deixar ele na cara do gol sozinho ele faz o dele perdeu a bola o problema é deixar eu tô na divisão 3 agora garotinha essa divisão aqui os caras já erram pouco pra caramba tá ligado o problema é que o problema não é nem os caras erram pouco o problema é eu errar muito velho eu tô numa divisão agora que os caras erram pouco e eu erro muito tá impedido tá impedido você tá jogando em divisão rivals tá impedido não não tô só batendo nos amigos mesmo ué mas vou agora peguei o masquerano comprei hoje vou comprar agora o ser ronaldo 90 mil ser ronaldo vou comprar ele vou botar no ataque o Cristiano Ronaldo vocês tão falando do cascão não Cristiano Ronaldo mas o cascão não tá vendo tá vendo o gol o gol eu queria eu chutar assim a bola voltar no meu pé esse bad é horroroso horroroso não é isso que eu tô falando na mão do cara o cara tá me amassando com esse bad aqui ah não mas ele é um 91 tem um 89 esse aí é o melhor do mundo ué e 93 e exime o batedor de pênalti esse aí aqui é caixa aqui é caixa pra isso corta o passe dentro da área passe pro Zaha cancelo aparece bem na zaga mata o ataque tem espaço pra jogar quem sabe o contra-ataque e a França hein é duro quem leva pelo bem do futebol Argentina né velho Messi merece velho é então mas tava sendo amassada a França até fazer o segundo gol tava Marrocos tava bem aqui é caixa se o Marrocos usasse o botão de chutar mais frequentemente talvez o jogo teria sido diferente os caras falaram que parecia eu jogando Fifa não as semelhanças fortes cara e nem tô falando pra zoar realmente faltou chute o cara de Marrocos quase fez um gol de bicicleta pô é foda velho carta de 7 milhão não consegue passar do Varane ouro é duro garotinho eu falo aí aí o Bajos a vingança do Bajos é duro é duro é duro é duro é duro o placar mostra 3 a 1 a marcação chegou forte ele se atrapalha a loira como ela dá no papão atenção passa pertinho que perigo que bomba Patrick Vieira Vinícius Júnior roubada limpa pra ficar com ela sem falta a marcação veio perdeu o domínio é o Hernandes atenção pra voltar pro jogo gol de quem não desiste de quem vai lutar até o final a diferença agora é de um gol 3 a 2 do placar a bola volta a rolar a partida se encaminha pro final derrota parcial diante da galera jogo equilibrado o Caio que jogão Vilani 5 gols e ainda não tem nada decidido tá 3 a 2 um só golzinho de diferença o empate pode muito bem sair nesses minutos finais subiu a placa mais 2 minutos de tempo acrescido dá pra acelerar armar o contra-ataque atenção opa fica sem espaço a bola sai não dá tempo de mais nada derrota em casa é sempre dolorida Caio derrota por um gol de diferença vamos tudo bem partiu partiu bora vamos 2 5 6 6 7 7 7 8 7 9 8 9 Obrigado.